Olá amigos turfistas de todo o Brasil, entra no ar o programa Turf em Foco, estou eu Silvio Rondinelli e meu amigo Fernando Lopes, editor do site do Jockey Clube Brasileiro, para falarmos do esporte que tanto amamos. Boa tarde Fernando Lopes. Boa tarde Silvio Rondinelli, boa tarde público Turfista, aqui né Silvio, vamos falar aí que nós temos um ótimo conjunto de programas formado aqui para o Hipódromo da Gávea, é a última semana da pista de grama, são parios cheios. Final de semana de várias atrações. Várias atrações, é um meeting do fim de ano aqui no Hipódromo da Gávea e eu acho que vale apresentar o Turfista aqui, em loco, na Gávea. O caminhãozinho vai estar aí com food truck, tem tudo, tem comida, tem bebida. Vai ser legal, em sábado tem um paro de amadores. Paro de amadores e o clássico Sabinos em mil metros já não perdi grama. Maravilha. Paro cheio, né Lopes? Sim, paro cheio e grama com dois, três metros aí. Três metros cerca móvel, o principal favorito do paro fez forfeca, pensando em grana, um animal aí do área de Iguaçu, que vem de vencer a proclamação da República em São Paulo, acabou sendo encontrada secreção mucosa no seu, na sua endoscopia. No exame que foi feito lá. E ele acabou sendo retirado, optaram por ser retirado. O paro ficou em aberto, mas eu acho que a Sol Giovanna, do estúdio Monte Parnaso Quintela, e o comandante do Arbiculio da Clube de Areia Família, Manteio. Dessa vez não pode usar lasics ainda? Não, sem lasics, sem lasics que é um clássico. Vamos lá, vamos ver. Tem que vai ser um paro bonito. Lopes, dá início aos nossos trabalhos aqui, vamos falar um pouquinho sobre a estatística, né Lopes. Depois a gente passa também falando sobre o que aconteceu aqui no final de semana, mas vamos dar uma analisada aí. Nessa luta das cadeiras aí na estatística, né? Sim, na estatística, essa semana, como era esperado, né, com a suspensão do Vegil e o Leandro montando na China, era difícil ver Borges, que montava a maioria dos pares, não conseguir as vitórias suficientes para ultrapassar o Vegil e tomar o segundo lugar. Já tomou o segundo lugar, né? Já tomou o segundo lugar, é o segundo colocado com 69 vitórias, ele foi o maior ganador da semana com 5 vitórias. Então ele tem 69 triunfos, o Leandro tem 81 e o Vegil 66. Eu acho que, por enquanto, a briga vai ficar polarizada entre esses três. Mas o... Tanto o Marcelo Gonçalves, que tem 45, WS Cardoso 48, Selavô 48, eu acho que eles podem brigar. São jogos que têm ótimas montarias e têm aproveitamento excelente, e toda semana estão ganhando bastante por aí. A briga tá lenta, top 5, top 6 ali, né? É, são os 5, 6 ali, são os que estão com o maior destaque, mas lá pra baixo também, lá pra baixo, entre os 10 primeiros, eu acho que o Blanche tá montando muito bem. A Vitória tá entre os 10 primeiros, né? A Vitória tá entre os 10 primeiros, a Vitória tem 17 montarias essa semana, então... Já volta com tudo. Já volta com tudo, o Muriel também tá montando muito bem, o Blanche, e agora o décimo é o Emerson Fernandes, que começou o ano com a contusão, que é, tava contundido, né? Ele teve uma queda... Ainda tá um pouquinho, Lopes, ainda tá sentindo um pouquinho a perna, mas já melhorou, mas já deu uma engrenada e já voltou pro top 10. Falei até pra ele, falei, ele com a perna ruim tá fazendo isso, melhorar, ele vai engrenar mais ainda. Mais ainda. É um bom jogo. Fala pouco, mas faz bastante na raia, né, Lopes? Ele fala lá dentro da raia, lá que ele tem que falar. Ele é mais fechado. Bom, vamos falar agora, já falamos da estatística, vamos falar agora sobre os treinadores, né, Lopes, tá essa briga também entre os treinadores aí? É, o Beto segue na frente com o Guione em segundo e o Esteves em terceiro, Sampaio, Manoel Paulo, mas essa semana nós temos aí, o Manoel Paulo vai ficar fora da disputa, porque essa semana o Venanto já volta aos programas, então, mas eu acho que o Beto, o Esteves, o Sampaio e o Guione vão lutar aí por essa estatística. Essa temporada aí, né, Lopes? Que agora já temos aí seis meses, mais ou menos, aí de disputa, né? A gente não pode nunca deixar de fora o Seu Jaro, né? O Seu Jaro tá sempre por ali. Tá sempre ali na briga, né, Lopes? Sim, inclusive ganhou um cavalo deles agora, nesse final de semana, o Xingu Thunder, né, que era dele. Foi pra lá, teve uma vitória bonita lá em São Paulo, né? Um todilhão valente pra caramba. Correu na frente, né? Deixou de correr várias vezes aqui, que ele não corre bem na grama pesada, então ele era inscrito e tirava, né? Mas ele é um cavalo também que tinha um problema aqui na gava, que ele não suava nada no verão, né? Então foi pra São Paulo, foi pro... na verdade ele tá no Paraná, né? Deu mais Lima Albers que treina ele. E ele venceu, venceu bem, venceu pra cima do... Conseguiu conter a atropelada do Frisson, que é um animal... De grande categoria também, né? De grupo 1, por aí. Maravilha. Ô, Lopes, bom, a gente falou rapidinho, vamos falar agora sobre o que aconteceu nesse último final de semana. Nós tivemos duas provas especiais aí no domingo, né, Lopes? Isso. É, uma vitória da Isvara, né? E tivemos uma vitória do outro, qual foi? Capitólio. Capitólio, né? Vamos falar um pouquinho dessas duas corridas, né, Lopes? Isvara teve aquela vitória por fora, né? Com Mazini, foi uma vitória assim, muita gente não esperava, mas é aquele lance que a gente estava até conversando um pouco antes, né, Lopes? Quando junta esse tipo de animal, que o Carminho tem aquele carinho por ela, né? Ele ficou com poucos animais, continuou com ela, hoje ele está no centro de treinamento, casou com essa ascensão do próprio Mazini, colocando a cabeça no lugar, estando aqui presente e começando a ganhar as corridinhas dele. Vou falar um pouquinho dessa vitória, que foi uma vitória bonita, né, Lopes? Uma vitória linda, né, Silvio? É uma vitória surpreendente, porque Isvara estava correndo para os de turma e para os limitados. Ela enfrentou boas adversárias e foi favorecida por um ritmo inicial, uma penca danada, né? Acabou que ela atropelou aberta, veio ela e a Anola Queiras, em São Francisco da Serra, e ela acabou prevalecendo. Uma época sempre foi tida em boa conta pelo Cosminho, tanto que você falou que o Cosminho ficou com poucos animais, e dentre eles era estilado. E manteve ela, né? E foi para o centramento, está lá no Vale da Boa Esperança, é um centramento maravilhoso, ele já está mostrando uma adaptação melhor a estrutura do seu viramento, né, como é que é a pista, essas coisas, e os cavalos já estão começando... A estratégia já está dando certo, né? Sim, com certeza. Aí foi uma bela vitória. E no páreo do Isvara ganhou a Pró Especial Ode Túne, né, e o Capitólio ganhou a Pró Especial Troianos, 1.900 metros na pista de areia, uma vitória de ponta a ponta. Ele era um dos menos apostados do páreo, mas... Contou com a direção do Angelo Maci Souza, né, inspirado, sob dosar ali, né, apesar de estar na ponta. Sim, tinha vontade de ser o cavalo mais ligeiro do páreo, acabou que ele controlou bem o ritmo, e no final, apesar de o Leão de Prato ter se apresentado, do Leste Roupa também ter se apresentado, e acabou vencendo e vencendo bem. Maravilha, pô, o pessoal viu a vitória, foi uma vitória maravilhosa, e Angelo Maci Souza, que está nesse sábado montando... Vai montar na Argentina. Na Argentina, em São Isildo, no Carlos Pelegrini, né, López? Carlos Pelegrini vai montar o Niu Itaú. No domingo ele já está aqui também. No domingo de manhã ele pega o voo e volta, aí já está aqui, que tem várias montarias boas no domingo aí. Maravilha. Pelo Lopes, então, já falamos da estatística, comentamos sobre o último conjunto de reuniões aqui, dá uma palavrinha agora desse próximo final de semana aqui no Podem da Grava, que a gente falou que vai ter no Peru, várias atrações aqui, no sábado a gente tem a prova para os aprendizes, inclusive tem um... Para os aprendizes, não, amadores. Para os amadores, são aprendizes também. O Chico, que você teve uma entrevista com ele aí, pessoal deve ter assistido. Então vai ser uma grande festa, vem os familiares, nós vamos ter os caminhõezinhos aqui da... Da praça de alimentação aqui. Então a gente está esperando um tempo bom, né, expectativa que não chova. Então é uma grande festa, a gente convida todo mundo para estar presente aqui no Hipódromo. Mas no domingo e no sábado nós temos provas importantes aqui também, né, além dessa do... Sim, a gente já falou no sábado, no sábado a gente já falou do... Já abriu o programa, falando sobre isso. No domingo nós temos duas preparatórias para a Trips Coroa, são as primeiras preparatórias porque em janeiro ainda tem outra, a prova Trips Coroa esse ano é 4 de fevereiro, esse ano, perdão, em 2018 é 4 de fevereiro, e você tem bons valores escritos. Todos os dois pares têm duas forças. Entre os machos, o Flytime, que é invicto, é a força, mas ele enfrenta bons adversários, ele vai ter que mostrar o valor dele e entre as fêmeas a Silent Sigurd é a força também. A Silent Sigurd é a líder da geração, mas ela não corre desde... desde a taça de prata, deu uma paradinha, descansou, sambaio... Eu achei claro que ela não teve problema nenhum, foi a estratégia mesmo. Só descansar, porque, inclusive o Sampaio explicou isso na época, que a primeira parte da campanha dela foi um pouco reforçada, para ela poder participar das principais provas. Então, o que eles fizeram? Deram um descanso para ela, necessário, ela volta, volta muito bem, o Sampaio é um treinador maravilhoso, acho que ela vai voltar e vai voltar nem cedo. Agora, o campo é cheio... Só pelo fato de ela correr as pessoas têm que vir ver ela, porque ela é diferenciada, a maneira dela correr, ela se atira bonita, a maneira dela correr, ela levanta as duas mãos. Ela realmente... Eu acho que, realmente, só pela presença da Silent Sigurd já vale a pena. Ela é muito bonita. É muito bonita. E a gente ainda tem mais duas provas, temos o grande prêmio Júlio Kappa na milha, um grupo 3 para o produto 3 anos mais idade, onde o Invader é a força, o Invader na última, o Angelo teve uma reta meio conturbada, não conseguiu passagem. Correu ele pelo Pente Naife e deu aquela... É, acabou que ele não conseguiu vencer. Mas eu acho que agora, sem entreveros, ele é a força e o Cavalosso é derrotado. E, a fechar, o grande premomilante Marquês da Mandaré, 2.400 metros, um páreo belíssimo, onde o Emperor Roderick e o Gerson Sávio, que são os dois ganhadores do grupo 1 do campo, mas enfrentam aí ótimos adversários. Deve até te falar que o Cavalosso do Emperor Roderick, de conversar com ele aqui, falou que ele está tinindo, que ele está muito bem, justamente sendo preparado para essa prova. Então, o Ronaldo está animado, eu estive conversando com ele também, ele falou que o Cavalosso está muito bem. E, para fechar, que essa vai ser a última, vai ser a última prova clássica aí, ele vai ser o, se eu não me engano, o sétimo páreo do programa. Sétimo páreo do programa de domingo. É a última prova, é a última dessas cinco provas clássicas aí que nós vamos ter. Nós vamos ter um meeting tão maravilhoso no final de semana, né, Lopes? É o meeting de fim de ano. Meeting de fim de ano, gostei de ver, pô, ficou legal. Bom, Fernando Lopes, vou chegar no finalzinho do nosso programa, né, deixar claro aqui que a gente faz isso aqui com o maior prazer, né, Lopes? Prazer as informações, faça chuva, faça sol, a gente está aqui. Deixar um beijo para todos e as considerações finais aqui do Fernando Lopes. E Silvio, deixa aí um abraço para todo mundo, a gente está vendo aqui ainda o nosso horário aqui, como vai ser, talvez a gente ainda grave mais um, mais um programa, porque a gente não sabe, vai ter um recessozinho aí, a gente não sabe, mas se a gente não gravar, a gente agradece aí o pessoal que... Deixa um beijo para todos aí, no final de ano, acompanhou a gente, nossas ideias malucas aí. Ano que vem tem mais. E tamo junto aí. 2018, tamo aí com várias expectativas, várias novidades, e a torcida pro nosso turco sempre está fortalecido aí, o que a gente puder fazer, a gente vai estar aqui. Beijo para todos, até semana que vem. e aí, e aí, E aí